Não, vê se eu aguento essa pressão toda aqui na oficina, se um é pouco, dois é demais, olha esse encontro aqui, W197 de Ivan do Godói, eu não aguento não, não, eu não aguento não, não dá pra aguentar não, eu não aguento não, eu não aguento não, fala W197, você tá bom? Show de bola, gente, olha esse vídeo aqui, eu comentando o Dimas aqui, vocês combinaram, fala a verdade, vocês combinaram, um ataque de todos os bicheiros aqui na oficina, olha lá, tem um, dois, três, olha lá, três aqui hoje, Vídeo de Sabadão, W197 de Ivan Godói Senhores e senhores! Saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Aguas Mecânica 4x4 do Cidobre do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de gabinetes classe A, sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1, Guerreiros, olha o que temos aqui, olha esse encontro épico aqui, o Mitsubishi do canal fizeram uma confraria aqui na oficina, gente, ô, torteiro, vocês vão deixar? Guerreiros, não sei... W197, Dimas Godói... Hã? Aguenta essa pressão aí? Não tem jeito, não tem como aguentar não aí? Olha lá! Não, dá uma olhada nisso aqui, Guerreiros... Foi combinado! Isso aqui é mais difícil do que passado, que eu comenta a Harley, meu amigo, que aconteceu isso aqui, olha aí... Guerreiros, tá aqui, ó... Atriton do Dinho... Olha ele! Olha o pé machucado, Guerreiros, olha lá... Vamos mostrar o Dodói pra galera? Olha aqui, Guerreiros, olha a paulada no pé do Mig, olha aqui... Olha aqui... E aí... Ele ficou contundido uns dias aí, ó... Não foi, bebezão? É... Mas tá engarrado na orelha de volta, ó... Guerreiros, olha aqui... Olha lá... Já viu ali a limpeza ali? Ô, Dima, você achou que a lavagem aqui era mais ou menos? Olha lá... Você tá vendo lá? Nossa... Eu ia ter mandado lá na bala, né? Eu acho... Espera aí... Nós que compra... Pageiro da Caripitô, nós compra... Máquina! Maquinário! A menos os vários queiros! E quem compra? Este aqui, ó... Esse aí compra... Setenta por cento... Máquina! Trinta nome! Entendeu? Entendeu? Acho que é... Sei não, hein? Sei não! Rapaz, Guerreiros, é impressionante! O Dimas Dodói tinha marcado lá no final do ano... Lá dentro do outro... Vinha... E o W97 marcou também... Vem, tá aqui, ó... E as pessoas aqui... Como é que pode? Então... Ó... Vamos lá... Um sábado é o vídeo do Dimas... Um sábado seguinte é o vídeo do... Do W97, beleza? Enquanto o Dimas estiver aqui... Vamos filmando todo mundo junto aqui... Misturado, né? 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 E aqui o milionário aqui... Tá agarrado na orelha... Agora é mais Mr. Hilux, não... Agora é Mr. Triton! Aí, ó... Olha ele ali, ó... Só os orelhinhos dele pra fora ali, ó... Agarrado na orelha aí, ó... Show de bola, Guerreiro! Vai fazer o que aqui, milionário, hoje? Limpeza de tanque! Limpeza de tanque, beleza! Show de bola, Guerreiro! Então aqui, ó... W97... Ligação recebida, gravação interrompida! Vamos lá, Guerreiro! Então vamos lá! Dois sabadão de Mitsubishi nesse canal, hein? W97 e Dimas Godoy! Olha só! Aí eu não acredito! Eu não tô acreditando até agora! Eu não vou nem ficar ouvindo ali, não! Ele tá com ciúmes! Vocês acreditam que o Dimas é ciumento? Ciumento! Ciumento, Dimas! Ciumento! Ciumento! Ô, W97! Ele veio de lá aqui falando, né? Agora você vai dar atenção pro WI e não vai dar pra lá comigo mais, né? O que é isso? O coração é grave! Cabo todo mundo! Cabo todo mundo! Cabo todo mundo! Ô, mas você não lavou não? Como é que é, Dami? Deu pra lavar não antes? Pois é, cara! Tem que ter lavado, né? Pra trazer! Lavado! O Zé Frizinho! 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 Olha lá! Gente que vai ficar brilhando, hein? Até medo de viajar agora com ela! Se ficar tudo de novo! Bacanada! Até que antes que eu cheguei aqui na vaga, ela tá tudo de cima! Sensacional, Guerrero! Sensacional! Vamos tirar o tanque do W97! Vamos ver daqui a pouco como é que tá o... A parte ali de... De tudo ali dentro do tanque, beleza? É isso aí! Muito bem, senhoras e senhores! Temos aqui o tanque! Olha esse tanque! Não é um tanque, né? É uma represa! É uma represa da parte do Dakar! 120 litros da Brilha! 100 litros? 90, né? 90 litros dos Guerreiros! De óleo diesel! Aí vai fazer essa limpeza externa, certo? E olha aqui, Guerreiros! O modo que vai ser desmontado! Daqui a pouco a gente chega lá na peneira pra gente ver! Deixa eu ver se ela tá pra ver aqui embaixo! Não! Vai desmontar aqui! Vamos ver na peneira! Lá embaixo! Entendeu, Sanchinho? Guerreiros! Tá uma correria santa aqui! Eu não consegui ver o tanque, cara! Ô, melhorar! Como é que tava? Tava sujão? Não, até que não! Tava tranquilo? Guerreiros, ó! Ativaram o modo MIG The Flash! Até machucado é o The Flash! Olha aí! E já tão voltando com o tanque pro lugar! Tanque dá uma represa, gente! Olha isso! Sensacional, né? Olha aí o... 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 O W987 colocou aquele uratano e buffer! Não sei se é aquele uratano e buffer aqui, mas parece que é bom, ó! Beleza, guerreiros? Lavamos o tanque! Mas... Não deu pra ver porque eu tô gravando! Eu tô gravando aqui! É... 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 Essa do... Essa do W987! Tá lavando ali! Tava gravando dessa tritão aqui! Tava gravando do Dimas ali! Essas três caminhonetes aqui da Mitsubishi aí! São, senhoras e senhores! O Paulo tá cantando aqui! Graças a Deus! Guerreiros! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão! Certo? E aqui... Esse aqui também é inscrito nosso! Livre a jogo com sua caminhonete! Pegou a estrada do lixão! E aí ele apareceu no carro... Essa caminhonete apareceu no vídeo do Dimas! Aí ele teve que marcar e trouxe pra gente trocar o rolamento do diferencial dianteiro aqui! O rolamento da agulha, né? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tá vendo, Guerreiros? E aí... Aqui vocês estão vendo o vazamento! Dá pra ver o vazamento que tava aqui! Olha só! Vocês conseguem ver aqui! Aqui, pronto! Olha aqui! Isso! Olha o semestre! Tudo úmido! Olha aqui! O óleo que jogou aqui em cima! Tá vendo? Jogou óleo aqui em cima! Então vazou! Fogou o rolamento de agulha! E fogou o retentor! Entendeu? Então aí tem que fazer o que, Guerreiros? Tem que colocar o retentor e o rolamento de agulha! Esse serviço aqui, eu já expliquei pra vocês como é que funciona esse sistema de tração da S10! Já? Então! Eu vou fazer assim! Eu vou tentar lembrar que vídeo que é! E se eu lembrar o vídeo, eu coloco o card bem aqui ó! Onde eu mostro como é que funciona esse sistema de tração aqui da S10! O que acontece? Ele tem os dois rolamentos de agulha! Certo! Olha como é que! Nossa! Bíblia! Esse diferencial dianteiro da S10 é complicado hein! Olha lá! Trocou o óleo pra viajar! Mudou 11 mil quilômetros! Já soltou o óleo tudo já Bíblia? Tá feio? Pode né? Óbvio! Pelo pelo esse restante de esse resíduo de óleo aqui olha aí! Aí tá lá ó! O rolamento! A luva! O garfo! O retentor! A junta! Então não é só trocar o retentor! Beleza? Aqui a pontinha de eixo na mão do Bíblia pôr aqui ó! Olha aí! E aquele dia no dia da revisão do Dimas ele trocou o óleo e o filtro! Certo? Semana que vem! Essa semana agora com a Pajero do WI 987 a gente vai fazer essa troca aqui do retentor da lateral diferencial dianteiro! A Pajero do WI estava aqui nesse elevador e o que acontece Guilherme? Ah! Estou com o boné da Mitubiche! Ha! Tava gravando o vídeo dela! Tá com uma menininha folga no rolamento da Ponta Dias traseira! Mas a Mitubiche não tá fornecendo mais! Deve ser pedido 60 dias! Vai talvez entregar! Vai talvez entregar! 60 dias! E aí não dá para esperar né! Eu vou providenciar uma diamarca! Eu vou ver certinho! Só para ter os retentores! É complicado quando chegar nesse ponto né! Retentor tem que ser original! Vamos ver! Acho que não vai dar! Acho que não conseguiríamos trocar esse envolamento para o W97 nessa revisão! Eu preciso providenciar as peças e depois mandarem vídeo! Beleza? Se bem que a folga está mínima tá! A folga dessa Ponta Dias da W! Não! No estrangeiro! No estrangeiro! Está na roda traseira direita! Está uma folga mínima! Então acho que vai dar para a gente esperar um pouco! Vamos ver! Beleza senhoras e senhores! Então é isso aí! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão! Vamos colocar essa aqui do nosso inscrito! Que apareceu nos dois vídeos! Dos vídeos do canal! A do Dimas estava nesse elevador aqui! E a branca que ele estava lá! Agora ela fez! Veio para fazer esse serviço da ponta de eixo aí! Show de bola! Ó! Está vendo? A gente está fingindo estar colocando! Porque o Tina acabou de colocar! E eu não filmei ele colocando! Eu falei! Agora você finge estar colocando! Olha lá! Isso é um menino de ouro! Netão! Você está enganando o cliente! Netão! Estou na frente dele! Estou enganando ele aqui! Na frente dele! Estou dando miguinha nele! Ele está! O povo bobo! Seu bobo! Seu bobo! Aí! Senhoras e senhores! Menino chinês está fazendo uns! Dando uma afinada ali na eletrônica! Olha esse menino chinês! Não troca por nada nesse mundo! E olha aí! Guerreiros! O famoso 3.2! Olha! Que beleza! Sensacional! Né? Olha lá! Olha! Olha aí! Então! Guerreiros! Ficou essa! Digamos! Uma pendência aí! Esse negócio do! 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 Do rolamento! Mas a gente está vendo! E rapaz! Se eu falar para vocês! Acabou de falar! Entrar em contato ali! Eu já comentei né! Que não! Não fornece mais a peça! Onde já pensou? Já onde você viu isso gente! Caminete nova dessa! Não fabricar mais! Pós-venda! Netão! Você é muito torrateiro! Mas eu não falei nem na Toyota ainda! Falei só pós-venda! Pós-venda muito bom! Tem que ser! Olha lá! Olha lá! Olha o protocolo AG ali! Olha a limpeza do semieixo ali! Deixa eu ver! Olha lá! Olha! É novo! É novo esse semieixo aí! Essa pontinha de eixo! Já colocou o aumento lá dentro! Já colocou? Olha lá! Vamos ver! Mostra a folga aí! Tem folga agora! Olha lá! Deixa eu pegar a mão dele aqui! Olha! Olha a diferença agora daquele para esse! Mostra a folga lá! Olha aí! Ligação recebida! Gravação interrompida! Vamos lá, guerreiros! Vamos lá! Vai lá, Bini! Mostra a folga, ó! Olha lá! É daquela folga que eu mostrei, hein! Vocês estão doidos! Você está doido, doido! Olha aí! Netão! Que folga é essa que balançou tudo! Então não! Esse semieixo está solto aí, né gente! A carcaça está solta aí! Pelo amor de Deus, Zé Frizinho! Não vem com o Zé Frizagem aqui não, Zé Frizinho! Olha lá! Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó! Colamento, retentores, tudo novo ali! Retentor no chão! Vamos colocar novo! Beleza! Colocar o óleo! Guerreiros! Vou repetir! Netão! Você repete muito, Netão! Mas vocês não escutam? Esse óleo diferencial dianteiro! Troca com 10 mil quilômetros! Esse aqui está com 11! Você viu como é que saiu? Entendeu? Você está com 11 mil! Então troca! E ali a... W William 987! Olha lá ele! Rapaz! Mas você tinha que ver! Ele e o Dimas aqui! Me montaram em mim ontem, rapaz! Os dois! E tiraram onda! E me tiraram onda! Olha lá! Ele está até rindo! Não consegue parar de rir! Ele e o Dimas ontem aqui, ó! Montaram na minha alma, rapaz! Ô, troteiro! Ô, os troteiros do canal! Vocês vêm me defender aí, hein! Faz um mutilhão aí! Vocês vêm me defender aqui! Fiquei de doido aí! Me defender! Porque... Ontem... Se eu não sou o netão do PDA! O sistema tinha o carreiro bruto! Velho sistemático! Eu tinha... Ficar deprimido ontem, hein! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau! 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 Tr都 something! K Wow! Tchau! Trans encourage. 1 kick off! 16 essa aqui, aí tá fazendo também bucho de bandeja e algumas outras cocitas massa, show de bola? É isso aí senhores e senhores, e ali está a S10 do nosso inscrito que fizemos a troca dos rolamentos do semi-eixo e o retentor, olha tá pronto aí ó, show de bola né, então vamos lá senhoras e senhores, vocês se lembram daquela Hilux cabine simples que a gente fez uma revisão esses dias, esse vídeo aqui, então olha ela novamente aí fazendo a parte de pneus agora, e olha que interessante, um amigo desse cliente aqui tinha os pneus de Hilux lá, parado, não vi os pneus, roda com tudo, olha só, viu pneu tamanho original, olha lá, e deu para ele ó, presenteou ele, olha aí, e aqui ó, falei para ele, vamos levar para alinhar depois aqui, tá comendo pneu por fora, quem chega tá, olha esse aqui pneu, então a gente tá balanceando as rodas, vamos colocar ó, pneu mais alto, tá vendo, pneu 70, aquele pneu ali é 65, já dá, vai dar uma presença na caminhonete já ó, e tinha um terminal ruim, aí ele passou ontem aqui, o Dimas, o Dimas estava até aqui, ontem, antes de ontem, ele passou aqui, estava todo sujo essa caminhonete, ele deixou os pneus, levou para alinhar, vai lavar e trouxe agora, beleza guerreiros, tinha só um terminal folgado desse lado, desse lado aqui ó, se tem uma direção, mas tá comendo pneu lá de lá, mas comendo muito, então vamos ó, lembra o dela né, exatamente, vamos ver agora que vai ficar com os pneus maiores, para a gente ver a diferença, beleza? É claro! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, Marcelão, só para você chorar de novo, olha aí, os suportes chegaram do processo de galvano plástico, niquelagem com ativador amarelo, tá vendo, olha aí, mais parafusos aqui, mais parafusinhos ali, aqui, e lembra que eu falei que os grampos que estavam aqui são temporários, aqui estão os grampos da Digitope, olha aí, os grampos da Digitope, beleza Marcelão? Beleza guerreiros? Então tá aqui ó, os parafusos, olha que beleza, parafuso da cabine, bucha da cabine, parafoca do grampo, suporte da válvula de freio, suporte do fio do ar condicionado, conexão do freio dianteiro, olha que beleza gente, olha isso aqui, sensacional, Marcelão, isso aí ó, show de bola né? Nota 10! Vou resumir em uma palavra, nota 10! Olha aí guerreiros, olha a diferença que dá, aqueles 5% do perfil do pneu, olha só, olha como essa caminhonete ficou bem mais alta agora, tá vendo? Ela tava usando aquele pneu aqui ó, tava usando este pneu aqui, certo? O 2, ó, 2, 2, 5, 65, 17, certo? E passou a usar o original que vem nela, foi tirado da caminhonete 0 para colocar rodas de magnésio, 2, 2, 5, 70, 17, beleza? Aquele 5% aqui na altura ó, olha a diferença que, olha como que ele já ficou bem melhor, ó, a caminhonete, já levanta ela, show de bola né? Então ó, se alguém precisar de uma roda de ferro de Hiluxinha, esse cliente aqui vai ter essas 4 rodas aqui, depois você vai querer vender elas ó, e essa roda original de Hilux é resistente hein? Então gente, tá pronto aqui, e aí tem só que levar para alinhar ela depois, vou falar para ele levar, ele falou que tem um lugar que ia levar, vai falar, leva lá, fala, fala, o pessoal tá comendo pneu por dentro aqui, e aí eu vou fazer o que? Eu vou monitorar, ela fala, vai daqui uma semana, se que já passa aqui para mim ver como é que tá esse pneu, sim, mesmo com alinhamento que será feito, vai melhorar, beleza senhores? Então é isso aí, então dessa vez Zé Frisinho, Zé Frisinho, dessa vez o cliente teve condições de lavar, ele passou aqui, deixou os pneus, que eu colocar, lavamos, balanceamos, lavou a caminhonete e trouxe para fazer a troca, beleza gente? É assim que funciona, por favor Zé Frisinho, Zé Frisinho, ô frisagem, ô frisagem, frisagem não né, friagem! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é mesmo? Então Guerrilos, olha só, o pessoal pergunta da garantia desse amorteurador de offshocks, e aqui a gente fala tudo Guerrilos, instalamos aqui o amortecedor, olha lá, estourou a bucha, estourou a bucha, e eles não vão falar que foi apertado no ar, que eles sabem onde ele estoura, certo? Deu problema na bucha, ó! Já passei para eles, vou esperar o posicionamento deles e informo para vocês a garantia da offshocks, se não for desse vídeo vai ser no próximo. Desse lado aqui não estourou, ó, tá perfeito, tá tranquilo. Vou levar para eles analisarem aquele amortecedor, e vamos fazer uma Hilux Flex, que a gente vai fazer uma, vai tirar o tanque fora, vai trocar a coifa do cardan ali, ó, o milionário está aqui, mexendo, olha lá, olha essa coifa do cardan aqui Guerrilos, ó, troca antes que estraga o cardan, não fogou ainda não né? Não, não, então tranquilo, troca antes que, isso aqui Guerrilos, uma coifa dessa aqui pode fazer o cardan estragar, uma coifa dessa aqui estraga o cardan, ó, uma coifa dessa estraga o cardan inteiro, beleza? Então é isso aí, vídeo de sabadão do W1987, como o carro dele foi mais rápido do serviço, vamos completar com esse serviço do dia a dia da oficina aí, show de bola! De manhã acionamos a offshocks, à tarde mandaram dois amortecedores novos da garantia, olha aí Guerrilos, mandou um par de amortecedor novo, bom né? Eu sempre digo isso, Guerrilos, esse tipo de problema é inevitável, agora o que tem que ser observado é como a empresa soluciona o problema, nesse caso aqui, nota 10, nota 10, como diria o Michael Pesavento, vou resumir em uma palavra, nota 10, porque deu problema? Mandaram dois amortecedores, tá aí Guerrilos, dois amortecedores, já estamos instalando aqui, bom né? Aí você trabalha tranquilo, né Guerrilos? Só para falar para os clientes, vamos colocar que tem garantia, show de bola? Muito bem Guerrilos, olha o detalhe aqui ó, cardan removido totalmente, desmontado, lavado, para colocar a coifa nova, por que Guerrilos? Ali estava cheio de terra, aqui ó, estava completamente tomado de terra, aí você monta ele, olha aí, graxa azul, detalhe ó, graxa azul, você monta o cardan, graxa azul, tem que fazer jeito, eu já vi gente, não tirar o cardan fora, solta só aqui, enfia a coifa nova aqui em cima e fecha o cardan, fica cheio de terra aqui dentro, aí a terra fica aí fechada com a coifa nova, vira um esmeril aqui, corroendo, lixando o cardan, entenderam? Então gente, existe trocas e trocas, mão de obra não se compara, se tem uma coisa desse canal que eu falo repetidamente é isso, mão de obra não se compara, eu já vi, não tirar o cardan fora, trocar a coifa no lugar e não lava nada, não faz nada, aqui vocês estão vendo, cardan removido, lavado, lubrificado, peça nova no lugar agora, beleza? Então, olha, olha o que tinha de terra dentro da coifa, aí essa terra toda aqui estava lá no cardan também ó, olha lá, beleza senhoras e senhores? Então assim, desta maneira aí, mão de obra não se compara, e esse vídeo de sabadão aqui está se transformando num passo um dia na águia né, começou com o W97 e estamos finalizando com essa Hilux Flex aqui, show de bola? Olha aí guerreiros, vocês já me perguntaram, vamos aproveitar aqui agora, Netão, vai trocar, como é que limpa o Tank Flex Netão? Olha aqui, fazendo a limpeza do Tank Flex dessa Hilux, olha lá e ele mesmo, Mr. Hilux aqui ó, trocando as peças aqui do módulo, olha lá, esse pré-filter aqui, esse pré-filter aqui ó, olha a diferença aqui, eu estou com a ambulância, agora vai ter uma ambulância chamada Nene aqui ó, bom dia, bom dia, e aqui ó, vamos trocar a peneira também ó, olha aí, guerreiros, que beleza né, da DS, olha lá, DS marca sensacional de peça, beleza? Vamos fazer a limpeza, vamos trocar aqui o perfil, a peneirinha, tudo aqui, garrado na orelha aqui, milionário, garrado na orelha, meu Deus do céu! Gostou desse vídeo de sabadão aí? Começou com o Dimas e com o W987, passou pelo serviço do W987, passou por um dia na Águia quase, vários serviços que vocês viram acontecendo ali, agora, antes das perguntas, o momento vai esperar da semana, participação do pessoal da Bardal, pessoal, imperdível hein? O pessoal da Bardal vai responder as perguntas aí, aquela que eu fiz na live, vão responder, e vão mostrar como que está agora, hoje, a ZZ Top, não é mesmo? Todo sábado nós temos que mostrar ela, vai ter vídeo só dela no sábado, enfim, vamos dar uma olhada aqui agora? Os grampos no lugar, vamos lá? Então vamos, vamos lá, vamos lá, olha aí, guerreiros, a parte de motor né, falei naquele sábado, certo? Agora vocês estão vendo aqui, os parafusos, o suporte do freio, que eu já falei sobre isso, aqui a parte de, da caminhonete, a parte do chassi toda completa, ó, os suportes todos niquelados, e os grampos dela agora, olha aí, olha lá, olha lá, válvula nova, essa válvula pra achar nova dá trabalho, hein, guerreiros? Olha lá, que beleza, olha ali os grampos agora, O Marcelão, faz a verdade, hein, esse grampo ficou bonito demais, não ficou, cara? Olha isso! Então, guerreiros, e para montar isso aqui, ó, para fazer essa parte de trás aqui, uma semana, nesse nível de acabamento, coloca, ajeita, aperta, tira, põe, ajeita, alinha, afrouxa, põe de novo, encaixa, uma semana, uma semana, viu, Zé Frizinho, você que manja, assistiu o vídeo do Nene, você viu como é que foi uma manteiga ali, a roda livre? Sensacional, né? Sensacional, aqui, ó, vamos ver essa aqui também, olha só, não, olha isso aqui, gente, olha isso aqui, eu não vou nem fazer força, ó, olha, olha aqui, ó, Netão, a minha é dura, Netão, você faz o seguinte, você traz aqui, que a gente resolve para você, olha aí, beleza? Ó, free, semi-eixo liberado, lock, semi-eixo travado, olha lá, olha aí o peso que fica, olha lá, tá vendo o semi-eixo voltando? Então, você volta para o free, dá uma rézinha, e olha lá, liberou o eixo, haha, show de bola, e no final teremos o grande vídeo dela, rolamento, então, tudo, tem tudo o mesmo padrão, tudo padrão, rolamento do carro da, bilhetas, obedecendo esse padrão do protocolo águia 2.0, beleza, senhoras e senhores? E desta maneira, nós começamos agora, mais um momento, vai esperado na semana, antes disso, falar da garbosa, ó, garbosa ali, chegou a última peça dela, vamos montar hoje, então, em breve, um vídeo da garbosa aí, explicando tudo o que aconteceu com a garbosa aí, que o Dinos foi tirando o outro. Agora sim, vamos começar mais um Pergunte ao Mecranos de Netão, com a participação da Baratau, e com o perito Migui! Grande momento! Não grande momento, grandíssimo momento, não é não, pai? É isso, é verdade, não é não, grandíssimo. É isso aí, grandíssimo momento, olha o que temos aqui, Xô Luís, escaderia, um grande pai, ó, três gerações aqui, ó, eu, meu pai, e o Migui! É, é, beleza, guerreiro, então, vamos, vai, vamos fazer o seguinte hoje, vamos, vamos responder as melhores perguntas da semana, eu vou responder, e se você quiser comentar alguma coisa, você comenta, beleza? Beleza? Se quiser falar alguma coisa, pergunta, opinião, você pode entrar na liberdade, cara. Show de bola? Guerreiros, e vamos começar com o pé direito do peito, sabe por quê? Porque nós vamos, lembra numa live que eu mandei uma pergunta sobre como que funcionava os Baratau, para o motor, se era igual a Militec e tal, lembra daquele, eu fiz até um vídeo durante uma live? Quem estava naquela live? Pois é, o pessoal da Baratau veio visitar a semana, trouxeram uma ideia sobre produtos e tal, e aí, o que aconteceu? Eu falei mesmo, respondam em vídeo? Muito bem, confere então a resposta aí. Olha aqui, uma pergunta especial, numa live, determinada live, eu mandei uma pergunta para o Maurílio, aquele aqui, o Maurílio, e aí ele acaba, o dia do Maurílio tem que ter 25 horas, ainda não dá tempo. Aí, ele chegou hoje para responder aqui, esse aqui do lado, esse aqui é o capa preta, olha a roupa preta dele, olha a farda preta dele, é o Wesley Baldo, o dia dele tem que ser 27 horas, entendeu? Vamos lá, você lembra a pergunta qual que é? Vou botar ela agora aí, repita a pergunta aí, vai lá. Recapitula a pergunta. Fala, Maurílio, beleza, meu amigo? Nessa live dessa semana, o Guilherme Oso perguntou isso aqui, Netão, o B12 Premium é absorvido pelo metal igual ao Militec, C5, quanto KM? Tem que repor o óleo? Vamos lá, fala aí, Maurílio, o B12 Premium, que ele é condicionador de metais, ele também é absorvido pelas partes metálicas do motor, fala aí, Sabadão, eu ponho a sua resposta, beleza? Me manda em vídeo aí, que eu coloco no vídeo Sabadão, em seguida essa pergunta aqui. Agora vamos ouvir a resposta aqui, aqui do pai da matéria, o pai, os pais da matéria, vai lá. Lembra da pergunta aí, Maurílio? E aí, né, Maurílio? Beleza, Betão? Beleza, tudo bom? Beleza, tudo bom? Tamo junto. Tamo aqui, agarrado na orelha. Ah, esse sim. Vamos aqui, vamos responder a pergunta do inscrito, né? Isso. Falar sobre a diferença do condicionador de metais e o B12 Premium, né? Isso. Vamos lá, mais uma vez, qual que é a função do condicionador de metais, né? O condicionador de metais, ele é um redutor de atrito com aditivo antioxidante, né? E quando a gente vai falar do B12, a gente já está falando de um pacote completo de aditivos, né? Inclusive, é reformulado para poder lubrificar turbina, né? Todo o sistema do motor e, além disso, ele forma uma película de atração polar, né? Clássico da linha B12, né? Tanto do B12 Plus, do B12 Turbo e agora do B12 Premium, que atende inclusive os veículos que tem filtro DPF, certo? Qual que é a diferença da funcionalidade dos dois, né? Esse daqui, ele gruda na parede do motor por absorção, né? Então, ele penetra um pouco ali nas partes metálicas, né? E preenche as lacunas que tem ali nos picos e vales da usinagem do motor. Já quando a gente fala do B12, ele forma essa película de atração polar. É um filme de óleo permanente, né? Que por magnetismo, ele se gruda nas paredes do motor. Então, é uma ação químico-física, né? Que acontece. Então, essa é a principal diferença, né? Então, o B12, ele é muito mais completo do que um condicionador de metais, né? Porque ele é um pacote de ativos com anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste, né? Então, ele tem todo esse pacote de ativos, né? Detergente, dispersante. Então, é um produto um pouco mais, digamos assim, graúdo, né? Esse aí é garrado da orelha. Esse é garrado da orelha. Esse é o cara. Esse aqui é o cara. O cara, é o último lançamento da Vardal. Ô, Maurílio, e aqui o seguinte. Falando assim, falando de maneira coloquial. Vamos lá. Popular. O que é o efeito polar, né? Pega o B12, turma, ali, que também tem ele, né? O efeito polar, o que é assim? No português, claro. O que é o efeito polar? Para o pessoal entender. Entender. Aqui não tem efeito polar, certo? Não, aí não tem. Aqui tem? Sim. O que é o efeito polar? Então, você é da época da TV de tubo? Sou. Da época da TV de tubo? Eu não queria falar sobre isso, mas eu sou. Você lembra quando a gente pegava o cabelo e colocava na TV de tubo e arrepiava? Lembro. Como é que chamava aquilo? Eu lembro. É energia estática. Energia estática. Campo magnético. O B12 é um campo magnético que é criado entre duas superfícies metálicas. O filme lubrificante tem lá. Por isso que toda troca você tem que colocar o 10% de B12 trocando o óleo, né? 5 litros de óleo, 500 ml de B12. E aí, com essa película de atração polar, garante essa redução de atrito por essa tecnologia, né? Era bem legal, a gente era criança, eu fazia muito isso de arrepiar o cabelo na TV ali, que era um campo magnético que era criado entre o meu braço e a TV. E o B12, ele cria esse campo magnético entre duas superfícies metálicas, entre duas superfícies do motor. Que é um produto aprovado pela ANP e pela sequência 3F, tá? Então, nós estamos falando de um produto comprovado e aprovado para ser utilizado em motores. Wesley, e naquela prece que a gente trocou uma ideia, você falou que aqui nós temos o redutor de atrito e o pacote aditivo. O pacote aditivo. Aqui teria um redutor de atrito um pouco melhor porque ele é direcionado para a sinalidade, mas aqui existe também, é isso? Existe também. Aqui como o filme de óleo é formado pela tração polar igual o Marilu bem explicou, ela é permanente e ela fica quando você desliga o motor. Você desligou o motor, o filme de óleo está lá. Esse daqui não, ele forma uma película já no metal. Fica também quando você desliga o motor, porém ele está relacionado simplesmente à redução de atrito. Esse daqui não, ele é uma vitamina para o óleo lubrificante, né? Então você tem aquela autonomia um pouco maior para o lubrificante, aquela segurança maior para o lubrificante, além de ter a redução de atrito que é superior à do condicionador de metais. Aqui chega a mais de 90% de redução de atrito, enquanto aqui é 90% de redução de atrito. Sensacional. E a pergunta de um milhão de dólares, que se repete, que eu acabei de me lembrar, guerreiros, é, a pergunta é a mesma, você responde sobre lubrificante e você sobre combustível. Qual é a frequência de uso? Os bardal no motor, toda a troca de óleo, um assim, um não, a cada 20 mil quilômetros. E nos combustíveis, todo o tanque, um sim, um não, três tanques. Fala do motor, Maurício. Então, toda a troca de óleo, é indispensável a utilização do B12, tá? Se você inscrito tem uma caminhonete, utiliza lá o óleo lubrificante para a sua caminhonete, B12 Premium, porque é compatível com o DPF. Você tem um caminhão, um ônibus, B12 Turbo, tá? Esses dois B12 protegem o eixo da turbina. Ele cria essa película que eu falei da TV de tubo, do campo magnético entre duas superfícies metálicas, no eixo da turbina. Isso é muito importante. Então, toda a troca de óleo, é indispensável a utilização do B12 Turbo, B12 Premium, ou da linha B12 Plus para veículos linha Flex. Então, indicado toda a troca. Toda a troca de óleo. Independente de uma troca de 5 ou de 10 mil quilômetros. Independente de uma troca de 5 ou de uma troca de 10. Toda a troca, 10% do B12. Você está economizando óleo, você está colocando uma blindagem no seu motor, tá? O legal de lembrar do B12 para a linha Flex, é que existem motores linha Flex hoje, muitos motores linha Flex hoje, que tem turbina. Então, está saindo 1.0 Turbo, esses motores 3 cilindros, 1.2, 1.3, 1.4 Turbo. E aí, já tem que lubrificar e criar essa película na turbina. Então, aí já vem o B12 Premium para poder atender esses veículos que possuem turbina, tá? Então, linha Flex, que não tem turbina, pode colocar o B12 Plus. Linha Flex, que tem turbina, coloca o B12 Premium. Beleza? Show de bola. Wesley, e no tanque, qual é a frequência que deve ser usado no tanque Flex e Diesel? Aditivos de combustível, de uma forma geral, o ideal é toda tanqueada, né? Porque você coloca o produto de uso contínuo. Agora, se você quer fazer um processo de limpeza rápida, aí você coloca a cada 5 mil quilômetros e está ok. Aí você pode fazer a cada 5 mil quilômetros. Essa é a recomendação da Barnal, tá? Cada 5 mil quilômetros, um tratamento de choque, efeito Clean Up, né? Que a gente fala, né? E para a ação Keep Clean, aí toda tanqueada é interessante você colocar. Porque aí você vai manter a economia de combustível, vai manter o seu sistema de injeção lubrificado. Vai ter toda a ação de descarbonização, enfim, melhorando todo, inclusive, o meio ambiente, diminuição de poluentes. Então, você vai manter o seu sistema de injeção trabalhando com o novo permanentemente. Show de bola. Então, a frequência é, obedecendo aqui a diluição aqui. Então, e um caminhão que troca com 50 mil quilômetros? Mas aqui existe a fórmula de 10 a 20%. Então, no caminhão, ele vai ter, você tem que colocar mais Bardal B12, entendeu? Então, cada motor e cada tanque tem sua diluição. Portanto, cada tanqueada ou cada troca de óleo. Beleza, senhoras e senhores? Respondido? Isso aí. Vem sempre no profissional netão aqui, ó. Que ele vai saber te indicar o que é o melhor produto. É nóis, é nóis. Falou, show de bola. Obrigado. Um abraço. Queiro, sabe aquele ditado? Casa de Ferreiro e Espeto de pau? Aqui não, minha amiga. Aqui Casa de Ferreiro e Espeto é da Bardal. Olha lá. Olha o capa preto ali, ó. Vai cargar o Power Diesel aqui. Ele vai dar uma... Vai dar uma... Como é que é? Aquela... Aquela... Tonagem, não. Envenenar o motor também não. Vai dar um upgrade do motor. Só preciso aprender a abrir aqui a tampa do Deezer. Só que acho que pegou na pressão. Guerreiros, depois de uma longa luta aqui descobrimos que enganchou naquele velho problema. Pouca força. Era só pouca força. Agora aqui, ó. No tempo que eu era frentista, olha aqui. Olha que top, ó. Ah, sim, hein. Aí, ó. Aí, ó. Tempo que eu era frentista, Guerreiros. Tá vendo aí? Ó. Cheirinho da qualidade. Então, aqui, Guerreiros. Aqui é o seguinte. Casa de Ferreiro e Espeto é da Bardal. Beleza? Olha lá. Show de bola, né? Netão. Wesley tem qualquer aminete, Netão. S10. S10. Foi melhor. High Lux S10, você pode comprar. E aí, ó. Agarrou na orelha. Beleza, Guerreiros? Um pouco potência na bichona. É o Máquina. Show de bola, né, Guerreiros? Gostaram? O pessoal da Bardal tá conosco aí, dando suporte técnico, tirando dúvidas. Eu passo pra eles aquilo que vocês reclamam. Passei tudo pra eles, Guerreiros. Vocês falam que não conseguem achar os produtos do Bardal. Faço tudo certinho. Beleza, Guerreiros? Beleza, Guerreiros? Top, né? Vamos começar as perguntas? Não, daqui a pouco. Vamos responder uma informação agora, Guerreiros. Hoje, eu tô gravando na quinta-feira, dia 16. Nesse dia, morreu Soichiro Toyota. Sim, Soichiro Toyota, filho do presidente, do fundador da Toyota. O sobrenome deles é Toyota, mesmo, com D no final. Existem duas histórias que justificam essa mudança do D no T. A primeira é supersticiosa, que diz que Toyota tem 10 ideogramas na língua japonesa e Toyota tem 8. E 8 diz que é o número da sorte, por isso que usou-se Toyota. Outra mais técnica que eu prefiro é que eles, pra internacionalizar a marca, mudaram para Toyota, para ficar mais fácil a grafia e a... Como é que é, pai, quando você fala? A grafia e a... Fonia. Fonia e a outra palavra, a fonia também. É, a verbalização. A grafia e a locução. 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 Também não é locução. Enfim, vai ficar mais fácil para falar em inglês Toyota, de maneira global. Toyota soa melhor do que Toyota. Toyota, portanto, tem a parte técnica que foi uma internalização do nome e tem o outro que é supersticioso devido à cultura japonesa de numerologia. Eu prefiro a técnica, sempre. Numerologia não tem nada a ver com isso, beleza, guerreiros? Então, um filho do fundador morreu há 97 anos. O pessoal fala de, se eu preciso de cardíaca, eu falo, isso chama-se Moel de velho. Tem 97 anos. Viveu bem? Graças a Deus, espero que tenha aceitado Jesus. Esteja no bom lugar a hora dessa. Então, e fiz até um post lá no nosso... Na aba comunidade lá sobre isso, beleza, guerreiros? Agora, vamos começar as perguntas da semana. Aleixandre Torres, no aplicativo, a Railux 2.8 92 a 2001, aparece na aba de veículos utilitários. Guerreiros, o Aleixandre Torres aqui, nosso inscrito garrado na orelha. Fala, John! Meu amigo John ali, lembra o John, o amigo da Railux Prata? Olha ele aí, acabou de chegar aqui. Estou gravando o seu vídeo, tá? Olha aí, todo mundo quer falar com o John. O John, você é meu pai, John. Pô, mas que prazer, meu irmão. Você tá louco. Olha, é jovem. Zerado, né? Ele é mais fino que você. Ele é fino, né, irmão? Ele é propagando, ele é propagando. Ele tá fino. Salve, Zerg. Sou de bola. Estamos gravando, é. Estamos gravando aqui, mas é bom você querer participar, que eu falo para o pessoal. Você fez um vídeo, então, Daniel? Estou gravando o vídeo ali. O zumbinho cada dele ali. Quando vier prontinho, eu mando vocês aqui. O que vamos fazer no carro? Ele tá postando os ossos. Não, eu vou postar o carro. E depois, você vai me apresentar quem fez as pinturas suas. Ele vai pintar um quadro, ele pinta quadro. Pinta? Você me apresenta o cara. Eu chamei meu amigo também, Josué. Josué. Pô, obrigado aí, viu? Beleza, Danielão, só de bola. Parabéns pelo teu filho, cara. Ah, eu tenho a provar. Parabéns, mano. E aí, Fé? Isso aqui é a estrela máxima, mano. Esse aí é o Gui. Ele aparece que nem um flash. É, tchau. Valeu, meu irmão. Valeu, vou lá, deixa o seu... Vou mandar o vídeo para o meu pai, ele ficar contente. Show de bola. Que eu passei o orçamento, no primeiro momento, ele arrepiou, né? Mas daí mandaram o vídeo, não tem como, cara. Não, vai... Sim, não. Por causa que ele vem de lá para cá, com esse, olha o titular dele. Não, não. Vai estourar a bomba d'água, vai estourar a correia dentada, com ele no meio da roça. Da roça. Aí ele fica nervoso. Não, e quando o vídeo dá, mostra o setinho. Sim. Fala, John. Ô, me apresenta o cara, Dan. Ele vai fazer uma pintura... Vou fazer. Tudo que explica. Sou de bola. Vai ter o vídeo da caminete dele, uma 2.5 ali que está ficando bomba d'água retentores. Aí eu falo, olha, eu sou o John. Como é que ele fala, né, pai? Fala, John. John. Beleza? Então, guirinho, o Alexandre Torres estava ajudando nós aqui. Eu falei daquele aplicativo do pessoal da Repsol, não é da Repsol, é do pessoal da RA, que é distribuidora de modificantes que nos entrega o Repsol. Ou que nos fornece o Repsol. E é o Oi Drive. E aí, a Hilux Digital está na aba veículo utilitário. Dão de caminete, beleza, guerreiros? Oi Drive. Olha lá na tela aí o bannerzinho do aplicativo. Oi Drive. Baixa lá, tem uma inicialidade baratinha. Para você que é entusiasta, para você que é dono de oficina, dono de auto center. Excelente ferramenta aqui para nós aqui. Claro, a maioria dos caminete já sabe, mas vir e mexe aparece alguma Renault como essa. A Renault não, a Peugeot como essa aí. A gente vai lá, consultou, pegou o óleo, tinha aí, lá, colocou, achou de bola, beleza? André Silva, olha que pergunta interessante, guerreiros. Ele falou assim, Netão, e como saber se determinado posto vende ou não desluterado? Não tem bola de cristal, mas alguma dica de postos suspeitos? Só sendo o paranormal, como é que é, Migui? O paranormal Migui. Mas se o paranormal Migui não está lá para te falar, quem melhor do que ele mesmo? O rei da estrada, o senhor Luiz, 40 anos de estrada. Pai, quando você está em uma cidade e você não cresceu um posto, o que você daria para o nosso futuro com André Silva e para o nosso discrito? Escolher um posto que seja de confiança na parede. Como você escolhe um posto de confiança? Se escolhe um posto de confiança, pela higiene que o posto mantém, em pátio, os seus banheiros e sanitário, restaurante, não precisa ser grande, mas a higiene e tudo. E a movimentação que o posto tem entre as bombas de diesel e gasolina e tudo. Teve movimentação, você pode parar aqui é bom. Ou seja, guerreiros, não está escrito lá, certo? Mas você vê um posto, bem movimentado, organizado. Você está ainda no banheiro, o banheiro está limpo? Não está aquele banheiro de rodoviária, abandonado? Bom sinal. Que geralmente quando o cara é mala, ele meio que esparrama. Ele esparrama, ele negligencia a parte de higiene. Quando o carro é macho, que mantém o combustível bom, tudo é bem aparência de limpeza e higiene. Isso ele faz. Isso aí. E também não tem vendedor ambulante atrapalhando quando você quer abaixar o carro, está vendo a novela, oferecendo lápis, caneta, capeta de celular, tudo mundo. Então, tudo isso é organização do posto, é quem manda. Olha, olha que coisa, nada contra vendedor ambulante, mas o posto tem conveniente, você tem, não vai deixar, tem coisa que você precisar lá dentro. Vendedor ambulante não, quer ver o vendedor ambulante, uns são realmente vendedores, outros não. Estão ali espionando o carro, alguma coisa, entendeu? Interessante, interessante. Até porque o vendedor ambulante, não sei se vocês lêem, teve um filme que eu assisti, a vida de 90, deixa eu lembrar o nome do filme aqui. Deixa eu lembrar o nome do filme, eu lembro o nome do ator, deixa eu lembrar o nome do filme. Pera lá. O nome do filme é Breakdown, Implacável Persecuição. E nesse filme, ele está viajando com a bordo do Havan, da SUV, e lá pelas tantas, o Havan dá problema. E foi sabotado em um lugar, eu não lembro que lugar que era agora, faz tempo que tinha esse filme, o filme de 97. E o filme, e a van é sabotada. A sua, sabota o Havan, logo em seguida, dá problema, eles vão lá, e já sabia que ela dá problema, persegue eles, e a partir dali sequestra o casal, e começa toda essa implacável perseguição. Então, gente, boa para essa do vendedor aí, boa, muito boa, sensacional. Beleza, André? Gostaram aí, Guerreiros? Morra da experiência. Antônio Ferreira, Netão, meu falecido pai, mecânico raiz, costumava mandar, ou, costumava mandar eu ou algum ajudante lixar os coletores de admissão e escato por dentro, com granulações diferentes, até ficar bem liso por dentro. Dizia que otimizava o fluxo de ar, e por consequência, o motor respirava melhor. Essas mesmas lógicas poderiam ser utilizadas para minimizar o acúmulo de carboneção do sistema EGR? Antônio, cara, nesse tempo eu lembro disso aí. Quando eu comecei na oficina, eu lembro de uns mecânicos fazendo isso em algumas tubulações. Hoje, com o avanço da tecnologia de fundição, as peças ficam bem mais lisas. Toda aquela porosidade que tinha antigamente, ela é quase que eliminada, né? Porque o ar tem que ter um fluxo. Ele tem que ter aquele fluxo ali, certo? Aquele fluxo ali em bancada, ele até otimiza o carro de corridas. E tem que ser bem fluido. E cada obstáculo que tem na parede do duto, vira um redemoinho ali e atrapalha a admissão. Tá certo isso aí? E no caso da EGR, quando aquela carbonização fica irregular, aquelas paredes dos coletores ali, e aí prejudica todo o sistema. Por isso que quando a gente faz a descarbonização, o veículo melhor desempenho, melhora a economia e tudo. Beleza? E quanto a EGR, cara, como é um sistema que recolhe o gás de descarbonização e manda de novo para o carro, infelizmente, para manter a emissão dos veículos sob controle, existe esse, ter o bônus de controle de emissões, ter o bônus de sujar a EGR, beleza? Mas tem que fazer a descarbonização, sim. E a EGR vem para ficar, não vai ter jeito. Agora, com essas novas tecnologias de arla, essas coisas, talvez surgem menos. Vamos ver, acompanhar o caminete que tem a arla para a gente ver se vai melhorar ou não. É isso aí, beleza, Antônio? Cristiano Soares. Netão, ainda é possível comprar um motor desse zero da concessionária? Fala motor completo mesmo. É vendido motor parcial e os acessórios avulsos? Cristiano, cara, eu acho que faz tempo que eu não peço. Hoje o que eu pedi estava em B.O. na fábrica. B.O. significa que não ia fazer mais. Certo? Eu ia comprar um parcial para guardar aí. Deixar ali. Netão, quanto, Netão? Se eu não me engano, tinha uma promoção zona na época de 50% de desconto. E ia sair uns 15 mil. Certo? Mas hoje estava em falta. Sabe os alternadores que eu comprei? Coloquei um na iceberg e um nas isotope? Eu comprei dois. Eu devia ter comprado dez. Ficou em melhor na fábrica. Apareceu e acabou. E aí eu ia colocando na garbosa. Acabou não colocando. Mas o da garbosa está bom. Só ia deixar de reserva ou para alguém que precisasse. O original. Então, é difícil, beleza? Mas eu liguei na concessionária e pedi uma bomba injetora nova. A garbosa, vocês sabem, terá um vídeo dela em breve. O serviço da bomba injetora. Sabe quanto a bomba injetora da garbosa? Sabe quanto, pai? A bomba injetora original? Vale. 25 mil reais. Tudo isso? 25 mil a bomba injetora de modelo garboso. Não espalha para ninguém. Darley Rodrigues. Então, me tira uma dúvida, por favor. Hilux 3.0, 2004, aspirada, motor 5L. Água do nadador está limpa. Não sai pedaços ou de imagem de nada. Às vezes, um pouco amarela, tipo barrenta, ao trocar a água. Queria usar um aditivo e tenho medo de colocar. Queria limpar algum lugar que já possa estar com corrosão e dar PT. Tem alguma sugestão? Pessoas, quem puder dar like para ver se ele me ajuda. Darley, obrigado, cara. É, o quê? Boa ideia do Darley aí, né? Vocês poderiam nessas melhores perguntas, dar like, que eu sei que vocês querem que eu responda ela, né? Mas vocês poderiam fazer isso, né? Dar like na pergunta, que o seu pessoal gostou e eu vou saber que responde. Beleza? Eu estou escolhendo, mas eu vou ver esses detalhes. Darley, cara. A limpeza do arrefecimento é uma caixinha de surpresas, né? Se você deixar sujo, fica barrendo. Se você lavar, não vai estragar o sistema, vai revelar um ponto frágil, igual você falou. Vai revelar algum ponto que a corrosão já pegou. O que eu faria, se fosse minha, como eu fiz na minha caminhonete, eu tiro o radiador, lavei, coloquei um limpo radiador e fui trocando a água. Trocando várias vezes, cada troca de óleo, 5 mil, troquei a água, coloquei aditivo para limpar e tal, até que limpou. Até que ficou limpo. Aí na grande revisão do que os selos e coisas do tipo. O ideal é não deixar de chegar nesse ponto. Mas se chegou, cara, eu vou falar um exemplo para você. É perigoso demais, realmente. Um local que esteja lá corroído, vir arrebentar. Mas por outro lado, olha só, por outro lado, seria até melhor você descobrir logo. Porque vai que esse lugar que já está com corrosão, está na iminência de se romper, ele se rompa você longe de casa, numa estrada, num mato, num lugar. Imagina, não seria melhor romper dentro de uma oficina? Então, com todo o recurso e chegar lá e você já vê o lugar que geralmente é selo. Né, pai? Já furou selo do caminhoneteu, pai? Uma vez, aquele selo do bloco ali, que sai água. Você lembra? Opa, o motor de 11.3 é o OM300 e... Como é que é o nome dele? Ah, era... 1.300 do meu... Esqueceu também o livro? Quantos microondas dava, pai? Um motor de 11.3? Você lembra? Eu fazia uma média de 300 e poucos mil. Eu... O mesmo tipo de abrir para fazer? Eu não tenho, de abrir. Então, Darlay, olha só, cara. O ideal, velho, é você... Eu limparia. Porque, como eu falei, é melhor você descobrir logo e já corri de dentro da oficina do... Curso e já arruma do que você deixar lá. Vai que... Vai que... E nesse vai que, estoura longe de casa. Beleza? E aí, a partir de você fazer o reparo do arrefecimento... Coloque... Use sempre aditivo, bardal, headcool que a gente está usando aqui. Está muito bem. Obrigado. Darlay e Silva, quando sair do curso, vou querer participar. Tomara que seja online, né? Então, Darlay, cara, show de bola. Vai ser online, sim. Serão aulas online. Eu vou gravar aulas. 45 minutos, uma hora, cada aula. No mínimo, 20 a 25 aulas serão no curso. Com todo o protocolo de atendimento. E depois, bônus de manutenção de camionete. E todos os detalhes de cada vez que a gente faz aqui. Com a parte técnica e tudo. Beleza? Então, vai ser um curso que demandará uma mão de obra gigantesca. Estou me atualizando nos contextos. Estou desenvolvendo toda a didática do curso. E que, com a cada... Eu vou ver certinho no andar da carruagem. A cada final de módulo, ou de mês, ou de bimestre, ou de trimestre. Uma aula online com todos os participantes do curso. Tirando dúvidas ao vivo e a cores ali. Beleza? Vai ser top demais. Vamos encher o protocolo aqui no Brasil inteiro. Para que as pessoas tenham essa possibilidade de levar suas camionetes em um local. Como a gente faz aqui. Beleza? Everson. Top vídeo, Netão. Qual o ano da L200 que você me indica? Everson. Quando você diz L200, eu vou entender que é L200 Triton, né? L200 quadradinha. Somente as quadradinhas antiguinhas de 96, quando chegou no Brasil, não é isso? Até 2001, por ali. 2004. Que ainda dá para você comprar as quadradinhas. Certo? Mas tem que ter muita cautela com o motor que esquenta muito. As 456 Sport, HP, isso aí você pula fora. E cuidado que tem umas quadradinhas HP, hein? Presidente de Savannah. Cuidado, você pula fora, não presta. A Triton, de 2012 a 2016, a 3.2, pode comprar qualquer uma, excelente caminhonete. Veja só. O modelo é bom. O exemplar que você está vendo também é bom. Cuidado que a gente já vê que o modelo é bom. E as pessoas compram exemplar baleado. Aí não adianta ser bom o modelo. Se o exemplar for desossado, entendeu? Veja, tenha noção que o exemplar que você está comprando também está em bom estado. Freitas ao socorro, né? Então, qual tipo devo colocar no tanque de DSS-10 da Frontier que você me recomenda? Guardal, né, Mig? Sim, guardal. Fala aí, Mig. Vem de produto. Hora do jabá do Mig? Vai, Mig. Vai desse produto aí. Tudo bem com o guardal. É bom. É bom. É um... Da Bardal, é o homem da Bardal, acabou de vir, né? Olha o 5, olha o 5. Então, o Freitas, cara, esse aqui, cara, esse aqui, ó. Max S10, coloca, você coloca a meia lata em cada tanqueada, que você vai ter carro pra muito tempo, beleza? Certo, tá bom. Então, Freitas, esse aqui, beleza, cara? Esse aqui é o grande carro-chefe da Bardal, hoje. Esse pro tanque, esse aqui pro motor, esse pro motor dessa caminhonete moderna, e esse aqui pro motor dessa caminhoneta antiga, Deventona, Hilux, Modelo, Garboso e tal. Beleza? Show de bola. Ele é o Barizão. Boa noite, Letão. Tem uma Blazer 2002, diesel 2.8. Qual óleo você recomenda? Arapongas Paraná. Barizão, cara, eu vou responder a pergunta, você não disse se é óleo diesel ou óleo de motor, certo? Vou responder as duas perguntas. Se for óleo de motor, você usa o 15W40. Se for óleo diesel, você usa o comum S500, beleza? Então tá, e se possível, Bardal B12. Como ele é de um litro, você coloca um litro de Bardal e na hora da troca, você retira esse litro da troca. Esse motor, se eu não me engano, são oito litros, não é isso? São oito litros, então você vai colocar um litro de Bardal e sete litros de óleo lubrificante, beleza? José Maria Barbosa, Letão, SW4 2006, posso abastecer com S10, com S500 o tanque colocar um litro de óleo ATF para ajudar a lubrificar a bomba injetora? José Maria Barbosa, cara, o Partido conseguiu de colocar algum lubrificante de óleo diesel do tanque, algum lubrificante, queroseno, alguma coisa, você lembra? Não, o queroseno era a raridade, ele limpa demais e termina em todos os fios. Na primeira mandada, você tem que pôr o óleo nisso. Era manter limpo, na verdade, então, né? É, mantinha o tanque limpo, mas você tinha que andar, viajar com um par de filhos para trocar no meio da estrada, em qualquer canto. E acompanhado com um litro de óleo lubrificante. Você colocou o óleo lubrificante no caminhão? No tanque. No tanque? Um, dois, um litro, dois. E quantos litros era o caminhão, você lembra? No tanque? É duzentos litros no caminhão, né? É duzentos e dez. Duzentos e dez no caminhão. Então, vai colocar um lubrificante em um litro, em duzentos e dez litros de óleo, tá vendo? Qual que dá a proporção? A proporção que eu falei para vocês uma vez, que eles é meio por cento. Então, se o seu tanque é sessenta litros, você coloca trezentos ml de óleo OTF, certo? José Maria Barbosa, mas lembre-se, se esse óleo lubrificante travar sua bomba, estourar, explodir, sair faísca, lembre-se que o rombo é seu! Vai, pai! Vamos dançar dano por o rombo é seu! 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 Aqui a gente dá dica, mas se você não fazer um tocadica em prática aí na sua casa e você me der problema, o rombo é seu, pai! Dança aí, pai! É, o problema não pode ser o carozeno. O carozeno tem um litro de carozeno, o óleo do tanque do carozeno. Limpa demais o tanque, né? E arrependo, tá explosando demais. Então, vai bom. Aí, só limpa demais, também tem sujeira demais. Vejam só. Então, o ideal, o que é? Você fazer uma limpeza de tanque e colocar uma cabezinha, se quiser. Mas não se esqueçam que o rombo é seu! O rombo é seu! O rombo é seu! O rombo é seu! Entendeu? O Zé Maria, não se sinta uma patada na minha parte. Pessoal do canal sabe, nós temos essa regra aqui. O rombo é seu. O rombo é de quem vai seguir. Eu falo na minha caminhonete. Por exemplo, pessoal, eu botei 0,5% de hora ATF. E no vídeo da bomba dela, vocês vão assistir em breve, quando o cara vai gravar, aí vocês vão ver como é que a bomba ficou por dentro. Depois de tudo aquilo que eu coloquei, querosene, ATF, botei MagS10, botei tudo que testar, botei na minha bomba. Aí você vai ver ela por dentro, beleza? Nesse vídeo. E ficou boa, hein? Rapaz, mas ficou boa com a bomba não, hein, pai? Arrancando, hein? Nossa! Boa! Jocinei Zamilano. Bom dia, Netão. Comprei uma Triton 13, automática, motor 3.2 diesel. Fiz troco de óleo do motor. Foi colocado o lubrificante Petronas 15W40. Eu também só uso 540 e B12 Turbo junto. 14 a minha. O Hélder Fernandes. Hélder e Jocinei. Cara, eu falo pra vocês o seguinte. Eu aconselho colocar 10W40 sintético. É um motor, é um óleo muito superior, cara. Muito superior. E parabéns, Hélder, pra você colocar o B12 Turbo. O B12 Turbo já é um excelente, já é um excelente aditivo. Na sua caminhonete você pode colocar o Premium, que é indicado por esses motores eletrônicos. Mas que tenha fio DPF. A 14 acho que não tinha fio DPF ainda, né? Agora me fugiu da memória aqui. Mas eu aconselho o nosso senhor diz a colocar o 10W40. Quer usar o 15? Beleza. Mas tem que trocar com 5 mil. O 10W40 também tem que trocar com 5 mil, na verdade. Mas o 10W40 é um óleo superior. Vocês viram nessa revisão do Dimas aí, né? Nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aí, vocês viram que a caminhonete amaciou o funcionamento. Falando em Dimas, Guerreiros. Falando em Dimas. Beleza, Guerreiros? Então vocês colocam, beleza. Mas eu aconselho o 10W40 sintético. Porque o 1540 não tem sintético, só um mineral. Ela tem uma ou outra marca que tem semi-sintético. Já é melhor. Mas eu, pelo que eu entendo aqui, eu acompanho. O 10W40 é o mais indicado. Voltando a falar do Dimas, ele achou ruim. Eu coloquei a torrada da Triton. Um gatinho. Ele achou ruim. Aí ele falou o que ele falou. Escute o lá do Dimas. Eu exijo a torrada original da Triton no canal. Você colocou um gato lá ou... Você não tem juízo mesmo. Você tá correndo um risco. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Vou botar o ódio certo agora, Guerreiros. Então, vamos lá. Eu vou pegar aquela parte lá e vamos colocar o áudio certo agora no vídeo do Dimas. A Triton Triton tem uma torrada, não é mesmo? Então vai lá. Olha a torrada do... A torrada original. Vai lá. E agora, Dimas? Uma galinha. Piorou? Tá vendo um gatinho? O gatinho tava meigo. O gatinho tava sensível. Agora a galinha escolhe a boa de vez, né? Tá bom. Vai lá, Guerreiros. Torrada original do 3.2 do Dimas. Escuta aí. Acelera! Assustador, né? Assustador esse motor, não é mesmo? Beleza de Mavelha, obrigado, cara. Obrigado de novo, gente. De Mavelha, eu venho de Sorocaba, se não me revisar. Então você e o Silveira veio de Curitiba. E o Jean veio de Belo Horizonte. O Espírito veio de Manaus. O que mais? Não posso falar os nomes que eu acabo esquecendo alguém, certo? Quem? O SICS eu venho de São Paulo. Então você. Dá pra vir aqui. Dá pra vir. É só querer. É só querer vir. Guerreiros, olha que interessante esse caso aqui do Leandro Villera. Olha que interessante. Preste atenção. Bom dia, Netão. Tudo bem? Se possível, eu gostaria da sua opinião. Adquiri um treino Blazer 2019. Logo nos primeiros dias, percebi ela tremer ao acelerar e até fazer um barulho no câmbio. Fiz uma revisão na processionária e lá me informaram que, quando em garantia, exige um procedimento padrão de troca de uma a duas vezes o óleo e fio do câmbio. Levei no local onde comprei e, de fato, eles levaram a funcionária Chevrolet e fizeram essa tal troca e atualizaram a central do câmbio. Aparentemente, sumiu o problema. Na sua opinião, o óleo e o filtro era o problema ou será que só estão ganhando tempo até acabar os três meses de garantia do lojista? Atenciosamente grato. Leandro Villera, cara, estranho, né? Muito estranho, cara. Eu desconheço esse padrão de trocar uma ou duas vezes o óleo do câmbio para tirar problema. Existem. Já aconteceu de óleo ruim e dá problema em câmbio? Já. Verdade. Já aconteceu de atualizar a central de veículo e tirar certos problemas? Sim, é verdade. Agora, o carro tem um problema? Cara, agora é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. Realmente, o que você acha, rapaz? Ele levou o carro na condicionária e trocaram o óleo e o filtro e atualizaram a central e sumiu o problema. Será que corrigiu mesmo? Ou é o Miguel dos caras? E agora? Como é que ele está? Agora está bom. Deve ter corrigido, sim. É, 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 pode ser sim, mas uma troca, uma ou duas vezes de óleo e filtro do câmbio, cara, não sei. Estranho, né? Mas, como, meu pai falou, eu, cara, eu acho, eu penso, eu penso que deve ter corrigido. Mas, o que se eu fosse você, eu ia lá e pediria uma garantia maior, pelo menos seis meses. Uma garantia maior. Falar, ó, cara, ou você não vai garantir, ou não, não sei nem, uns 12 meses, você não vai garantir maior ou desfaço de negócio, pronto. Para você ter essa tranquilidade, se você está aceitando, eu já estou aqui nesse canal. Não compre carro com defeito, não compre carro com sistema faltando, não compre carro com, só falta uma válvulazinha para funcionar o ar, só falta a válvulazinha para o câmbio funcionar, só falta um caninho no freio, não compre carro faltando pedaço. O carro tem que ser funcionando. Você já assiste aquele programa Trato Feito? Aquele cara que compra as coisas antigas lá, a penhora, então, tudo que ele compra, não importa a idade, ele testa para ver se está funcionando. Tem que ser daquele jeito, o carro você tem que comprar funcionando. No seu caso, Leandro, começou, você percebeu nos primeiros dias, você não percebeu no test drive, eu acredito eu. Quando fizer um test drive, você percebeu esse tipo de situação, não compra carro assim. Tem outros melhores, perfeitos para comprar. No seu caso, eu acho que você faria isso, não é pai? Boa ideia. Isso aí. Estender a garantia. Estender a garantia, mas com o carro testado, bem testado. Pronto, faça isso, beleza? Mário HMS, sempre tive o pé atrás quando me dava um orçamento de revisão e constava no mesmo, a tal descarbonização. Nunca saberei se foi realizado, se realmente foi realizada. E dentro desse padrão de protocolo Águia. Meus parabéns dentro, pelo excelente trabalho. Protocolo Águia, se eu errei. Ô Mário, cara, aí é aquela coisa, tem que confiar na oficina, né? Você levou lá e confia, cara. Ou pede para ver, hoje em dia com tanta tecnologia, é tão fácil o mecânico tirar uma foto antes e depois da descarbonização, mostrar o veículo em andamento e tudo. Entendeu? Então, cara, mas realmente, é o que eu posso falar para você. Um cliente meu aqui, ele também não achava que tinha que descarbonizar. Devido a ver os vídeos do canal de descarbonização, ele falou, cara, vou levar a minha fazer a semana que vem, trouxe e fez. Até como é, tem ideia, era um Rallux 17, lembrou a Branca? Sim. Aí eu falo durante o vídeo dela, falo, ó, esse cliente assistiu o vídeo e mandou vir fazer. Se eu achar esse vídeo, esse vídeo aqui, ó. Onde vai, Chininha? Ligue, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Beleza? Então, tem que fazer sim. Falei até no começo, né? Toda descarbonização. Silvio Pedroso da Luz. Olá, família Águia. É o Dimas que me corrija, mas é uma missão bem complicada fazer o protocolo águia no estado de São Paulo. Na região de Ourinhos, não encontra produtos de sol, peças Toyota, menos ainda, e o fio de turbina. Bardal, S10, esquece. Silvio, a sua, o seu comentário, mandei pro pessoal da Bardal aqui agora, mandei pra eles, falei, olha aqui, um inscrito falando que não acha Bardal lá na região de Ourinhos, São Paulo. Olha aí, eles vão, o Bardal vai entrar com a campanha esse ano, eles vão fazer uns planos aí pra esse ano, vão entrar forte aí com logística, beleza? Então vai, vai ter sim. E aí, o protocolo águia, eu vou pretender levar ele por todo o Brasil através do curso que darei online pra todas as oficinas, beleza? E aí, aquelas que quiserem uma visita técnica do Netão, eu vou lá, fico lá, faço uma auditoria. Aquela pra receber o selo protocolo águia, tem que eu ir lá. Aí, essa vai ter que eu ir lá, olhar, conhecer pessoalmente, tal, avisar as pessoas que eu vou estar lá, enfim, beleza? Mas vamos planejando isso aí. E para encerrar essa pergunta do Netão, ele mesmo, WWilliam987, dois comentários dele, dois comentários. O primeiro ele falou assim, rapaz, esse vídeo do canal ficou top com a participação especial do Nene, tentado pelo Dimas e pelo Netão, né Dimas? Brincadeira da parte, dá pra se notar que mesmo um veículo em ótimo estado, de conservação como a Triton, máquina do Dimas, precisa de um cuidado especial. Imagina uma com o uso severo, com o uso um pouco mais severo. Verdade, vocês viram, Guilherme, alguma caminhonete como o Dimas, interassa, bem cuidada, bem conservada, baixo quilometragem e tinha que trocar o óleo de câmbio. Vocês viram como é que estava a caminhonete? Precisa sim, beleza? E tá falando aqui do tietado do Dimas, é que o Dimas ficou com ciúmes do Nene. O Dimas tem um ciúmes, meu, nossa, você tinha que ver. Quando eu vim trazer ele e falou, ó, o W está lá na oficina e falou, é, você vai ficar só olhando pro cara agora, né? Ficou com uma, olha, ele ficou com uma, com ciúmes. Aí ele falou assim também, lá na live, ó. Reassistindo a live, não podia ficar sem deixar no depoimento. Cheguei em Sinov na terça-feira, dia 7 do 2, 2023. E fui direto pra Águia. Depois saí e vi uma pessoa sentada embaixo de uma árvore do lado da oficina, muito parecida com o Dimas. Cheguei até a dar uma ré pra me certificar, mas pensei que não seria possível. Depois do almoço retornei e não era que ela era ele mesmo. Muito bacana esse conto de proprietário de máquinas. Dimas, aí, atualmente, tem uma máquina aqui. Vocês vão deixar aí, Tantelo? Foi massa demais aqui do lado, tem uns árvores aqui, na lateral aqui. O Dimas sentou lá, tava lá e o WDV aqui passou, olhou, saqueu Dimas voltou. Não, não pode ser o Dimas, não pode ser. E era a lenda de Dimas, beleza, guerreiros? E desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte, né? Então, eu perito, o Mingo é o vovô Luiz. Família, nosso maior patrimônio. Tá aqui, ó. Três gerações da família, junto aqui com vocês. Todo mundo agarrado na orelha. Gostaram da camisa do meu pai? Você gostou da camisa que eu dei pra ele? Se vocês gostaram da camisa como essa, vocês entrem em contato aí, E nós vamos vender pra vocês, beleza? Show de bola? Vira, dá uma virada das costas aí, pai. Olha que camisa top. Nova logomarca do BDA 4x4. E tem novidade no mascote também. Em breve, em breve. Beleza, senhores? E assim, nós temos o amanhecimento de sabadão. Espero que tenha ficado muito bom. Dabrinho, muito obrigado. Dimas, muito obrigado. Muito obrigado a cada inscrito desse canal. Pelo like, pelo comentário, pela participação. E não esqueçam aquilo que eu falei. Vocês dêem os comentários. Gostou da pergunta? Vai lá e dá like. Dá o like lá, beleza? O nosso amigo lá, o Darlanio, né? É o... O Darlay. O Darlay, ele... Ele... Dá like que eu vejo, beleza? Vou virar pra ele que eu até respondi. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E aí... 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 E aí